Fala meus! Queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês, gente? Que tal preparar um pão caseiro de água? É isso mesmo, não vai ovos, não vai leite. Gente, é um pão super econômico pra você fazer na sua casa aí. E lembrando que é super fácil pra fazer ele também, tá? Então se você quer conferir essa receita de pão caseiro, pão de água, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que o pai postar uma receita aqui, tá? Não esquece de deixar o joinha, roda a vinheta e vamos lá! Hoje tem pão d'água, barato! Roda a vinheta! Então vamos lá, pessoal! Hoje eu vou ensinar pra vocês um pão caseiro, pão de água, gente. Ele é barato, não vai ovos, não vai leite, econômico pra você fazer na sua casa, tá? Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é só você abrir o box de informação, tá tudo aí especificado. Vamos lá, então, Pedro? Vamos lá! Eu separei aqui pra vocês, gente, 1 kg de farinha de trigo, tá? 6 colheres de sopa de óleo, um pacote de fermento biológico seco, 3 colheres de sopa cheias não, daquelas bem caprichadas, né? Mais ou menos cheias, né, gente? 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, tá? Uma colherzinha rasinha lá, tá, Pedrinho? Uhum! Bem rasinha, tá, gente? Aqui eu tô usando água, não vou passar a quantidade pra vocês, que a água, a gente vai dar um ponto com a água. Como eu sempre falo, dê uma olhada no Leonardo ali, Felipe, ô, Pedro, pra ver se não tá fazendo bagunça, mas tá tudo bem. Vamos lá, então? Vamos lá! Vamos começar misturando aqui na nossa farinha, vamos colocar aqui, ó, o fermento. Gente, pão fácil, hein? Fácil e barato pra vocês. O açúcar, óleo e vem aqui com a água. Aí você vai dosando aí, devagarinho, vai colocando. Não deixar sua massa muito dura, tá? E nem muito mole, aquela massa fica grudando nas mãos. Tem que ser um meio termo ali, então vamos achar o ponto dela aqui, ó, vou misturando. Já vou passar aqui pra bancada, é mais fácil pra gente poder trabalhar com ela, tá? Quem gosta de fazer pão aí, já deixa nos comentários. Aqui em casa eu sempre tô fazendo pão, gente, é pão de batata, é pão de sal, é pão de água, é pão de leite, não tem. Pão aqui em casa não falta. E é bacana você fazer em casa, né? Fica um pão mais gostoso, sem conservante, é top das galáxias. Agora mais água, tô chegando o ponto nela, então acho que já foi ali 450 ml de água. E eu vou misturando aqui e adicionando pra ver. Vamos lá! Consegui achar o ponto bacana pra ela, então foi aproximadamente 500 ml de água. então não é aquela massa grudenta, não é aquela massa dura também, tá? Qual que é o processo agora, Diego? Sovar essa massa aqui por 10 a 15 minutos pra que ela fique bem lisinha, que daí o resultado do seu pão vai ser espetacular. Vamos lá então, Pedrão? Vamos lá! Sovar, galera, mistura bem, ó. Ó, vambora. Olha que massa maravilhosa de trabalhar. Turma, bem sovada a massa, lisa, lisa, tá? O pai tá até cansado, ó. A idade tá chegando, o bicho tá pegando. Agora eu vou deixar descansar essa massa. Hoje tá muito quente, né, Pedro? Aham. Muito quente aqui, então vou deixar aproximadamente 15 minutos, aí eu volto com vocês pra gente dividir a massa e colocar nas forvas. Combinado? Vamos lá? Vamos lá. Ó, no mesmo bolso, só passei um pouquinho de óleo embaixo, agora cobrir com um paninho e deixar descansar e daqui a pouquinho eu volto com vocês, ó. Tô morrendo, tá louco. Já volto. Ó, galera, nossa, desenvolveu até demais essa massa. Agora eu só vou acertar ela aqui pra gente dividir, dividir ela em dois, ó. Não precisa nem pesar, o pai já vem com ela aqui na veia, Pedro. E aí agora, isso aqui é óleo, tá, gente? Que eu tinha colocado no fundo da forma, não tem problema não. Agora você vai esticar, como a gente sempre faz aqui no canal. E vem enrolando, ó. Enrolou. A minha forma já untei ela, tá, gente? Não esquece de untar a forma. Vem, coloca aqui. Próxima massa. Vamos abrir. E vem enrolando, ó. Não tem segredo. A parte da dobra, né, que a gente juntou lá embaixo, você coloca pra baixo. Aí agora, eu vou deixar descansar, tá bem calor hoje, então ele vai desenvolver bem rápido, tá? Vou deixar desenvolver na forma, daí eu volto pra gente poder levar pra assar. Beleza, Pedro? Beleza. Já volto com vocês aí. Galera, ó, olha só, Pedrão, show de bola, hein? O que que eu vou fazer? Você tem a opção de passar gema. Eu gosto de variar, às vezes eu passo gema, às vezes eu só polvilho a farinha de trigo, assim, ó. Bem de leve a farinha de trigo, assim, ó. Oi, minha boneca. Mostra ela lá, Pedro. Olha lá, gente, ó. Pra quem não viu a boneca, não conhece a minha boneca, essa é a minha boneca, Alice. Dá um oi, filha. Dá um oi pra câmera. Dá um oi, meu filho. Acho que ela quer mamar. Você leva ela lá pra mamãe, filho? Leva lá pra mãe, ó. Vai aqui, Pedrão. Aí você coloca um pouquinho de farinha, que eu acho que fica muito bonito só com a farinha. Leva a neném lá, filho, leva. Às vezes é mamar. Aí agora eu vou levar pro forno pré-aquecido a 180 graus. Ele vai ficar aproximadamente por volta de 30, 35 minutos, tá bom? Aí depois eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Vamos levar no forno, que eu já vou mostrar pra vocês também. Vem cá, Pedro. Voltamos, galera. Olha aí mais uma receita de pão caseiro pra vocês. Pão d'água, gente. Super econômico. Não vai ovos, não vai leite. Isso, né, Pedro? Isso aí. Ah, mas barato é impossível. Pelo amor de Deus. Vem cá, Pedro. Eu quero mostrar pra vocês. Bem assado, bonitinho. Ficou aproximadamente 40 minutos no forno, tá? Vem cá, Pedro. Gente, ó, vou falar pra vocês. Você fazer uma sova bem feita, cara, não tem. Não tem pra bater. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, Pedro. Ó. Fala a verdade. Ó. Olha isso. Que pão maravilhoso, gente. Ó, fofinho, ó. Que que... Gostou, Felipe? Antes de experimentar, quero mandar os abraços para os nossos membros do canal. Estão todos aqui. Se você quer se tornar membro também, quer que o seu nome apareça aqui, clique no botão Seja Membro. Seu nome fica aqui e ele vai na descrição dos nossos vídeos também. Tá? Vem cá, Pedro. Agora não tá vendo mais, falando os nomes. É, muita gente, né, filho? O pai não tá dando conta, mas o cheiro que tá nessa cozinha... Hum! 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 Nossa, olha. Olha que fofura isso aqui. Ó. Olha, Pedro. Um pão desse você vai pagar o quê? Uns 12 reais na padaria, eu acho. E eu gastei para fazer, eu acho que uns 10 ou nem isso. Nossa Senhora, super compensa, galera. Compensa demais. Se gostou da receita, não esquece de curtir, compartilhar, para todo mundo fazer pão em casa também. O pão, o Gui quer também? Tá aí, Gui. Comer tudo, hein? Quero agradecer a vocês, muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. O grande beijo do pai, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tá aí, Pedrão? Bem assado, ó. Casquinha. Só fazer, galera. Pão caseiro em casa. Olha que belezinha. E rende dois pães ainda. Show de bola. Fui! Agora é só fazer pão caseiro em casa, hein? Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL